Eu sou um homem apaixonado A paixão meu peito domina Minha vida é viver viajando Foi peão no estado de Minas Depois eu passei por Goiás Conheci uma linda menina Ela é bonita demais E me satisfaz o seu nome é Marinha Eu tenho dinheiro bastante Te juro pela luz divina O que eu gosto mais em Goiás É olhar suas verdes campinas Pelo sol me esconder na mata Onde a beleza se descortina Mas ao lado da linda mulher Que me ama e quer o seu nome é Marinha Sou apaixonado de mãos Sou apaixonado de mãos Minha sina Dentro de um carro poçante Eu vou replicando a bocina Seria emagandar o campo Em todas manhãs de neblina Nessa vida o que me satisfaz É a mar de mar Minha linda marina 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 Minha linda marina